Olá pessoal, aqui é a Luciene do Rancho Vistabela Hoje vou ensinar pra vocês como fazer um doce de goiabada Uma goiabada Vamos lá, roda a vieita Olha aí, ó, as goiabas, ó, cada bichona aqui, ó Olha, tá vendo? É pouca, mas é grande Tá vendo aí? Aqui vou ensinar a você como fazer Como você sabe, né, aqui é a goiaba paloma, é a grandona Tem a goiaba menor, ó Essa aqui meu esposo comprou no mercado Que aqui a gente não tem, toda vez que eu planto a goiaba aqui eu não tenho sorte Aqui também são iguais essa, essa já é da outra Agora pode ser qualquer goiaba, tem gente que tem aquelas goiabinhas pequenas no seu quintal Tipo araçá, né? Araçá, que o povo chama, é a miudinha Só não pode ser da branca A não ser que você queira fazer, mas a branca não fica vermelhinha Mas essa aqui... E também a branca não tem o mesmo gosto Não tem, eu acho que não tem o sabor, eu não gosto muito, eu gosto dessa Aí, vamos preparar aqui E eu vou lhe mostrar o modo de fazer Olha aí, ó Você descasca Arranca A parte que tem o caroço, a semente, assim, ó Olha Torna Já tá tudo lavadinho, descascar agora Olha aí Descasca ela toda Aí você diz assim Ah, isso aqui vai pra mato? Não Aqui depois eu coloco a água Bato com o liquidificador aqui A semente e as cascas E vai ser a água que vai cozinhar aqui Entendeu? Eu mostro já Nós tá chegando lá Olha Descasca a goiaba todinha Aí fica só a massa pra cozinhar, né? Como nós vai botar a água Nós fazemos um suco Com os caroços Com a massa do caroço aqui, ó Que é uma massa Ó Tem muita massa aqui Aí bate aqui Boa Aí pronto Lá Vamos nós pro fogo pra fazer nossa Goiabada É Aí você aguarda eu tirar aqui Pra gente terminar Que o processo é lento Aí, ó Gente Já bateu no liquidificador Aí agora só Um Um suco grosso Tá vendo? Aí esse suco grosso É que vai cozinhar A massa lá E aqui ainda é só pra você Dar as galinhas, ó Se você tiver uma galinhazinha Ó Você bate Coa todinho E aí nós vamos lá Amassar Porque é grosso Aí ele passa aí Você tem que amassar a peneira Passar, esfergar bem Pra sair só aquela Um suco bem grosso aqui Tipo um mingauzinho Só o líquido É Só a massa Vai sair mais aqui a massa Olha Olha aí, ó Tá no fogo aqui, ó Aí agora só tá Só a A A A goiaba Aí agora eu jogo, ó O suco que eu fiz Pra cozinhar ela Em vez de colocar água Em vez de colocar água A gente coloca o suco Aí agora Nós vamos no açúcar Uma caneca dessa Como a minha era pouca Eu coloquei uma caneca Porque só tinha Um pouco Não tinha muita goiaba Mas a questão Mas a questão Aí você vai olhando Vai olhando também Quando ela for engrossando E estiver cozinhando Você vê Se tá cozinhando Se tá doce Se tiver muito doce Você bota menos Bota mais Vai botando até Aí deixa cozinhar À vontade agora Agora é com fogo Lenha Já estamos no ponto E já tá querendo pegar Tá vendo aí Agora vamos tirar Olha aí gente, ó É Ficou Aqui cremosa Porque Vai o tanto Da goiaba Toda Bate Mas eu prefiro Que fique os pedaços De goiaba assim, ó Eu acho delicioso Se quiser bater Bate também Como que eu deixei A massa Eu deixei redondinho Não lembra não? Olha aí pessoal, ó Mostrar pra vocês Depois de um dia Pro outro Na geladeira Olha aí Como fica Consistente, ó Ó Igual A goiaba Você Que faz Bolos Faz recheio Pra fazer assim É beleza Porque já fica Já no ponto Aqui você põe Uma geleia Faz uma geleia Tipo uma geleia Se quiser Colocar no pão Porque esse meio Eu não deixei de cortar Que o povo daqui Gosta assim, ó Tá vendo? Ó Aí se você quiser Que corte Demora mais Mas eu boto assim Porque assim A gente Pró de fazer Comer assim E rechear um bolo Se quiser colocar no bolo Fazer um recheio Colocar no pão Numa bolacha É uma delícia É uma delícia Então faça aí Na sua casa Você tem um Pé de goiaba No quintal Nos pés Ou na roça Ou na sua casa Faça a sua goiabada Em casa Não tem nenhuma conserva É deliciosa Viu? Não Perca seu tempo E não é tão trabalhoso Eu deixei A parte do meio Que eu Como eu mostrei pra você Descasquei Você assiste o vídeo Que você vai ver Mas quem não quer Bate todo No liquidificador Separa Bate E bota Quem quiser fazer Diferente Faz Agora Eu gosto assim Que fica os pedacinhos Da goiaba É muito gostoso Gostaram? Então uma receita Aí pra vocês Boa Prática Serve pra comer Como sobremesa Como eu disse Um recheio De um bolo Qualquer coisa Que você quiser Faça pros seus amigos Continue Nos ajudando Mandando Dando like E muito obrigado E fui! Tchau! 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 Tchau.